Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí mais um vídeo do canal, hoje trazendo aí pra vocês a atualização de domingo, atualização aí de empresários aí de todos os domingos à noite, né? Antes de começar o vídeo aí eu vou pedir por gentileza, não se esqueçam aí de deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, não custa nada o like, você ajuda muito a gente aí toda vez que você desce o seu joinha aí no vídeo, beleza? Também não esqueçam de se inscrever no canal, estamos rumo aos 130 mil inscritos, a sua inscrição é muito importante, então se você chegou agora no canal, gostou do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, beleza? Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Face, no Twitter, né? Que estão aparecendo aí embaixo da tela. E lembrando que os nossos vídeos tem o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer ficar muito bem informado sobre tudo que tá rolando no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando aí no primeiro link da descrição, beleza galera? E também, né, lembrando vocês aí que o nosso option file, mano, nosso option file aqui saiu, hein? Saiu o option file 100% aí do PES 2021, então se você ainda não baixou, dá uma conferida aí no vídeo que a gente postou na última sexta-feira. Beleza galera? Bom, vamos lá, vamos começar com a atualizaçãozinha aí dessa semana, né? Barcelona vs Real Madrid, tá? Os empresários que vão vir essa semana aí, Barcelona vs Real Madrid. E o Match Day dessa semana, vários eventos Match Day empolgantes estão planejados pra essa semana. Veja mais detalhes abaixo. Agenda de eventos, Barcelona vs Real Madrid. E Match Day de clubes europeus aí, casa vs fora, tá? Só que o do Real Madrid é a semana toda, né? Do dia 19 ao dia 25. E o dos times europeus é só de segunda até quarta, beleza? Quarta, lembrando que na quinta-feira tem a DLC 2.0 aí no PES, beleza? A DLC nova aí trazendo conteúdo aí pro PES. Demorou? Vamos ver aqui os empresários, manos. Vamos ver aqui os empresários. Caixa do colecionador. Box Draw. Real Madrid e Barcelona, né? Spanish League. Box Draw aí com GP, mano. 25 mil GP pra abrir essa box aqui. Esses são os jogadores. Jogadores aí, em sua maioria aí da liga espanhola. Beleza? 25 mil GPs aí. A dica que eu dou sempre. Se você já tem um time montado, não vale muito a pena abrir. Agora, se você não tem um time montado, você tá começando agora no MyClub, tem GP sobrando aí, por que não tentar abrir esse empresário aí, né? São 10% de chance de pegar a bola preta e os jogadores não repetem. Cada vez que você abre essa caixa, vem três jogadores, beleza? Os empresários aí da semana aí. Barcelona. Real Madrid. Não, peraí. É, isso mesmo. Barcelona e Real Madrid. Esse aqui é o Players of the Week, só que eu não abri. Então é isso mesmo. Barcelona e Real Madrid essa semana. Vamos lá. Barcelona 100% de bola preta. Puxando a fila aí o Lionel Messi, Busquets, Griezmann, o Ter Stegen, Piquet, o De Jong, o Sérgio Roberto e o Felipe Coutinho, tá? Galera, eu fiz aqui uma imagem com esses jogadores nos seus níveis máximos, tá? Então os jogadores aí do Barcelona com o nível máximo, eles ficam assim, tá? O Messi vai a 99 de overall, o Griezmann vai a 95, o Busquets vai a 96, o Ter Stegen vai a 95, o Piquet vai a 94, o De Jong vai a 97, o Sérgio Roberto vai a 93 e o Coutinho vai a 93, beleza? Esses são jogadores aí do Barça no seu nível máximo, tá? Quando você atingir o nível máximo. E os do Real Madrid. São esses jogadores, Casemiro, Sérgio Ramos, Benzema, Kroos, Varane, Coutuá, Valverde e Vinícius Júnior. Beleza? Eu também fiz a arte aqui dos jogadores aqui no seu nível máximo, ó. O Casemiro vai a 95, o Benzema vai a 96, o Sérgio Ramos vai a 95, o Tony Kroos vai a 95, o Varane vai a 96, o Coutuá 94, o Valverde a 95 e o Vinícius Júnior a 95, tá? Comentem aí se vocês abriram esses empresários, quem vocês tiraram ou quem vocês querem tirar. Deixem aí nos comentários, o comentário de vocês é muito importante também para o engajamento do vídeo. Então deixa o comentário aí de vocês, quem vocês tiraram, beleza? Manos, basicamente de novidade é isso, tá? É isso e eu deixei até para o final do vídeo para mostrar aqui as copinhas e as competições. Porque, manos, mais uma vez a Konami aí trouxe a mesma coisa de toda semana, tá? Muita gente acha ruim quando eu falo, quando eu reclamo, mas é isso, ó. Três copinhas aí contra o computador valendo preparador de XP, como todas as semanas. Todas as semanas, desde que o PS foi lançado, as copas do desafio contra o computador são essas. Apenas uma semana veio o desafio lenda, mas todas as demais veio só isso aqui, né? E, na Copa do Desafio Online, a gente reclamava ainda que vinha League Challenge, Copinha do Capiroto. Agora nem isso mais veio, tá? Essa semana veio também as três copinhas aí por nível de time valendo preparador. Tá? E onde que eu quero chegar, manos? Eu não vou nem mostrar mais o conteúdo dessas copinhas, porque vocês já sabem, vocês já estão cansados de ver. Toda semana a mesma coisa, né? Toda semana a mesma coisa. E eu queria, eu fiz um post no Twitter hoje, é, marcando aí a galera que, ó, a PES Brasil, o Robyron, o pessoal do PES, né? O pessoal que cuida do PES. É, o que que aconteceu com esses campeonatos aqui, ó? Que tinham antes aí, você tinha o dia todo campeonatos aí, de meia e meia hora, de hora em hora, campeonato aí pra você jogar no MyClub. Campeonato até do modo sim tinha campeonato. O que que aconteceu com esse conteúdo do PES? O que que aconteceu com essas copinhas aqui que tinham fora do MyClub? Copinha só de times, copinha de seleções, também tinha versões do PES que tinha copinha mista, tinha copinha de Libertadores, tinha copinha de UEFA Champions League. O que que aconteceu com essas copinhas? Por que a Konami tirou? É, 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 é impressionante, manos, e eu não consigo ficar quieto, fazer um vídeo aqui mostrando uma atualização semanal aqui pra vocês, como se estivesse tudo bem. Por que não tá? O conteúdo do MyClub no PES é pífio. É pífio, é patético. É patético um jogo de futebol que você não tem o que fazer no jogo. Eles estão repetindo essa copinha por força de time, que a premiação é uma bosta, tá? Que a premiação é um lixo, beleza? Eles estão repetindo essa copinha desde o lançamento do PES. Eles não conseguem trazer nada diferente, nada que te faça, é, é, porra, ter um desafio pra jogar. Uma copinha diferente, uma copinha valendo um jogador, uma copinha valendo um lenda. Eles não conseguem fazer isso, manos. Eles não conseguem trazer os campeonatos que tinham antes, diários. Os campeonatos que tinham de hora em hora. Tiraram, manos. O PES virou um negócio só pra abrir PEC. É só PEC. A única coisa que muda toda semana são os empresários pra abrir PEC. Daqui a pouco começa a repetir de novo. Não tem um mês de lançamento do jogo e eu já tenho um time 4.100 de força. Já tenho um time sem destaques semanais. Já consegui montar um bom time sem destaques, já consegui montar um time só com destaques 4.000 de força. Mano, não tem mais o que fazer no PES, não tem mais o que fazer no MyClub. Né? Não tem mais o que fazer no MyClub. Tá? Eu fiz uma postagem no Twitter, eu gostaria que quem concorda com isso, quem acha que realmente o PES deveria ter mais conteúdo no MyClub, desse uma força pra mim lá no Twitter, manos. Eu fiz essa postagem aqui, vai lá no meu perfil. Arroba PFC, underline Luiz88. É, me segue lá. E dá uma moral nesse post aqui, ó. Fui abrir o MyClub pra ver quais as copas que viriam hoje. Surpresa, essa semana não teremos nenhuma, além daquelas por nível de força valendo preparador, que estão sendo repetidas desde o lançamento. Eu não sei mais o que falar sobre isso. É deprimente a falta de conteúdo no PES 2021. Onde estão as competições online de club, seleções, os MyClub Opens? O que fizeram com esses modos? Quando teremos algo pra fazer no MyClub que não seja ficar abrindo packs. Toda semana a mesma coisa no MyClub. Aí eu marquei o RobiRom, marquei a PES Brasil, Oficial PES, a Konami, a Konami Brasil. Então dá uma força aí nesse post aí, se você tem o Twitter, manos. Dá uma força nesse post aí pra mim. Vamos ver se a galera, se tiver bastante engajamento nesse post, se a galera pelo menos responde, né. Fala, ah não, não tá mais tendo competição por causa disso. Porque a gente quer forçar vocês ficarem abrindo packs. Porque a impressão que eu tenho é essa. A impressão que eu tenho é sobre o MyClub é essa. A Konami quer que você fique abrindo pack. E é isso. O MyClub foi feito pra você ficar abrindo pack. E não era isso até o PES 2018, pelo menos. Tinha muito mais conteúdo no MyClub. PES 2017 tinha muito mais conteúdo no MyClub. E virou isso aí, manos. Virou isso aí o MyClub. E eu tô cansado de todo domingo, toda quinta-feira de manhã, trazer exatamente o mesmo conteúdo pra vocês. Porque a Konami não traz nada de novo, não traz nada de diferente. E eu tenho que ficar aqui reclamando. Os vídeos se tornam chatos. Porque não tem conteúdo pra trazer. O PES online não tem conteúdo pra trazer. É isso. É isso, galera. Desculpa o desabafo aí. Daqui a pouco vocês vão se livrar de mim. Meu filho tá pra nascer aí essa semana aí também. Provavelmente o canal vai dar uma diminuída no ritmo aí. Talvez eu não consiga mais fazer todas as atualizações. Mas eu precisava falar, manos. Eu precisava falar porque quando eu vi que nem as copinhas eles estão mais trocando, né? Nem a League Challenge, que a gente tanto reclama, eles trazem. E não vem falar que tem o Match Day, o Match Day é conteúdo. Não, o Match Day não é conteúdo, manos. O Match Day é uma bosta. Quem joga o Match Day sabe o quão lixo é esse modo de jogo. Você só pareia com um gringo. De 10 partidas, 7, 8, você pareia com um cara que mora longe do Brasil. As partidas são injogáveis. Fica um delay absurdo. Certo? Fora que, tipo, os times... Manos, é bizarro. Ninguém joga o Match Day pra... É 5 horas de competição. Ou seja, não é um bagulho competitivo que a galera joga pra ganhar. Todo mundo faz os 4 mil pontos pra pegar as moedas e vaza. Porque é desumano você ficar jogando 5 horas, por exemplo, no Real vs Barça o tempo todo. 5 horas, 5 horas, 5 horas, direto. Não dá. Não dá. O Match Day não dá, manos. O Match Day não conta, tá? O Match Day não conta. Enfim. E é isso, manos. É isso. Se você quer alguma coisa diferente pra jogar no modo online, se você quer um modo novo de jogo aí pra sair dessa mesmice, eu vou indicar pra vocês a League Strikers, tá? A League Strikers aí é uma liga de investimentos no formato de Master League Online. E a League Strikers antes, ela só tinha para o Play 4 e para o Xbox. E agora também eles têm para o PC, manos. Então, a League Strikers já está contemplando todas as plataformas aí. Então, quem quiser participar, clique no link da descrição aí pra saber mais sobre a League Strikers, beleza? Além de você jogar um PES, jogar um modo de jogo diferente, jogar uma competição diferente, você ainda pode fazer dinheiro jogando PES. Porque você pode comprar e vender jogadores com dinheiro real. E as premiações aí por temporadas podem chegar até 1.200 reais. Então, clique no link da descrição aí pra saber mais sobre a League Strikers. Beleza, galera? Bom, desculpa o vídeo. Eu não tinha roteiro pra esse vídeo. Eu fui falando o que veio na cabeça, o que eu tô sentindo sobre o PES. Me desculpe quem fica ofendido toda vez que eu falo alguma coisa sobre o PES. Que eu critico o PES. Já veio um monte de mimizento aí nos comentários. Chamar de chorão. Enfim, manos. Não tô nem aí pra vocês, tá? Tô aí pro meu público que tá sempre aqui comigo. Tá sempre aqui me apoiando. Ou quando discorda, discorda com educação. E não vem me xingar nos comentários. Pra esses aí eu dou maior moral, maior valor. Beleza? E é isso, manos. Não esqueçam aí de deixar o like no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora. E tamo junto, rapês. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Fui.